As prisões se esbarram e ninguém percebeu É que as prisões são invisíveis assim como eu Estou em tribo da arte e vida e não saber viver É que as prisões são invisíveis assim como eu Estou em tribo da arte e vida e não saber viver Metade de mim é coragem e a outra quer correr